Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o projeto nacional, o lançamento do projeto nacional, que irá medir a qualidade da banda larga fixa no país. Acompanhe direto da Anatel o anúncio do ministro das comunicações, Paulo Bernardo. Os resultados dessas medições vão permitir a Anatel conhecer com maior precisão a qualidade do serviço em todo o país. Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos acompanhar a cerimônia. Damos início ao encontro que tratará do projeto de aferição da qualidade da internet no país. A coletiva será dividida em duas partes. Na primeira parte, o ministro e o presidente da Anatel farão suas considerações iniciais e responderão a perguntas. Na segunda parte, haverá o detalhamento do projeto do ponto de vista técnico, com possibilidade de perguntas dos jornalistas. Informamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe à mesa o conselheiro Rodrigo Zerboni, o conselheiro Marcelo Bechara, a conselheira Emília Ribeiro, o conselheiro Jarbas Valente, presidente do Instituto da Anatel, e o excelentíssimo senhor Paulo Bernardo, ministro de Estado das Comunicações. Com a palavra, o doutor Jarbas. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde a todos que estão, neste momento, participando deste evento. Aos colegas que estão nos escritórios regionais da Anatel, em todo o Brasil. A todos os colegas aqui da Anatel presentes, que eu estou vendo aqui, o procurador-geral, os superintendentes da Anatel, o gerente-gerais. A cumprimentar os colegas conselheiros, o conselheiro Zerboni, o conselheiro Marcelo Bechara, o conselheiro Emília Ribeiro, o excelentíssimo senhor ministro de Estado, Paulo Bernardo. Para nós da Anatel, é grande satisfação, hoje, nesse dia tão importante, podemos contar aqui com a presença do ministro das Comunicações, no lançamento desse evento, para nós, considerado importantíssimo, no marco das telecomunicações no Brasil, que é podermos conhecer, sem nenhum tipo de interferência, a qualidade dos serviços de banda larga, neste momento, da banda larga fixa. Esse trabalho é um prosseguimento de tudo o que a gente vem fazendo, no sentido de buscar a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações no Brasil, em especial, agora, eu detalhar esses projetos de medição da qualidade de banda larga fixa no Brasil. Estão começando com a banda larga fixa, logo em seguida virá a banda larga móvel. Quando falamos de banda larga fixa, estamos falando do serviço de comunicação multimídia, que hoje tem da ordem de quase 20 milhões de usuários residenciais no Brasil todo. O objetivo é reunir informações para promover a progressiva melhoria do serviço. A iniciativa está prevista no regulamento nosso da Anatel, Regulamento de Gestão da Qualidade de Serviços de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução 574, de 28 de outubro do ano passado, 2011. Na época, como todos sabem, nós demos um prazo, exatamente de um ano, então vem esse agora 28 de outubro desse ano, para que pudéssemos, então, contratar a empresa, que seria a empresa que vai fazer todo esse trabalho em conjunto com a Anatel, sob orientação aqui da Anatel, para que nós pudéssemos ter acesso a essas informações tão importantes do ponto de vista de qualidade na medição dos serviços de banda larga, que foi muito ao tempo solicitado à Anatel, às pessoas que compram esse serviço, que queriam ter certeza da qualidade que ele estava comprando. Então, essa tecnologia que nós estamos adotando, hoje, aqui no Brasil, já é usada e aprovada em mais de 35 países no mundo todo, utilizada nos Estados Unidos, no Reino Unido. Os resultados dessas medições permitirão, então, à Anatel, não só conhecer com maior precisão a qualidade, os itens que estão especificados no nosso regulamento, como isso acontece na realidade, ou seja, de forma presencial, real, em todo o país, mas também medidas necessárias vamos ter que fazer ao longo desse tempo e permitir com que nós pudemos iniciar o nosso processo de fiscalização online, que é uma das nossas ferramentas previstas no nosso regulamento de fiscalização, vamos utilizar por meio, então, dessa entidade, que foi contratada sob a nossa supervisão, para que faça, então, no Brasil todo esse tipo de serviço. E, para medir essa qualidade da banda larga, que eu vou detalhar rapidamente aqui, que indicadores são esses que nós vamos medir ao longo desse tempo, ou seja, não é só esse ano, vai ficar para sempre esse tipo de medição, o projeto abanjará usuários das prestadoras de serviços de comunicação multimídia, toda prestadora que tenha mais de 50 mil assinantes dos serviços de residenciais banda larga fixa. E aí os grupos que se destacam, o Grupo Oi, envolvendo todas as suas empresas, que têm mais de 50 mil assinantes, o Grupo Net, o Grupo Telefônica Vivo, o GVT, o Grupo Algar, a Embratel, a Sercontel e Cabo Telecom. Bom, a nossa regulamentação, que acabei de aqui mencionar, aprovada no ano passado, prevê, dentre outros, tão importante quanto a medição dos indicadores desse serviço, como previsto a velocidade instantânea de conexão. Então, não podemos medir, e aqui nós vamos demonstrar em seguida, na apresentação final, na apresentação técnica, de como é que vai ser possível medir essa velocidade de forma instantânea, velocidade de uso naquele momento. A velocidade média da conexão, ou seja, já quem tem a medição instantânea, nós vamos ter essas medições ao longo do mês, aí é só fazer uma média aritmética e saber se está sendo atendido ou não dentro dos parâmetros que estão previstos na nossa regulamentação. Algo de tão importância como a latência bidirecional, que é basicamente o tempo de resposta que um pacote sai lá do computador do usuário, vai até o provedor de internet e volta para ele. Quanto tempo isso leva, está previsto também na nossa regulamentação. Também a variação, que a gente chama dessa latência, ou desse tempo de resposta, na quantidade de pacotes que são mandados um atrás do outro, quanto tempo leva em cada um deles, para a gente saber exatamente onde tem essas perdas. Quanto desses pacotes são perdidos, durante esse tipo de transação, e também que é tão importante a disponibilidade mensal dessa rede para o usuário. Como exemplo, e a gente possa lembrar o que foi aprovado no ano passado, está no nosso regulamento, que metas vão ser, então, atingidas e como nós vamos fazer esse tipo de avaliação. Por exemplo, com relação à velocidade instantânea, a medida não poderá ser menor do que 20% da velocidade máxima contratada pelo assinante, tanto para download quanto para upload. A meta 20% é válida para os primeiros 12 meses, contados a partir da entrada em vigor do regulamento. Nos 12 meses seguintes, será 30%, e, a partir de então, 40%. Já para a velocidade média, que é mensal, a ferida, a meta é um pouco maior, até porque tem que estar muito mais próximo daquilo que está sendo vendido. Aqui, eu falei primeiro da velocidade instantânea, a velocidade na hora, que ela não pode ter nunca valor inferior àquilo que está sendo estipulado pela Anatel. Já a média, por exemplo, da velocidade média, a meta inicial será de 60% nos 12 primeiros meses, nos 12 meses seguintes, 70%, e, a partir de então, 80%. Ou seja, se o cara vender 1 megabits por segundo, ele vai ter que entregar, como valor médio, no mínimo, 800 kilobits por segundo durante aquele mês. E, assim, todos os outros indicadores, aqui o superintendente Bruno vai ter a oportunidade, quando dá a apresentação técnica, de escrevê-los e mostrar como vão ser medidos e como vamos fazer isso na prática agora, por meio dessa organização, dessa empresa, é aqui. Essas medições realizadas comportarão preços indicadores, os quais serão usados para a ferição do cumprimento dessas metas pelas operadoras, todas elas acima de 50 mil acessos no Brasil todo. Então, as medições vão ser feitas não apenas em um determinado local, mas ela vai ser concentrada por área de registro, mas vão medir em todo o território nacional para todas essas empresas. Em função disso, nós criamos, nesse regulamento, um grupo chamado Grupo de Implantação dos Processos de Aferição da Qualidade, de nome GIPAC. A metodologia e procedimentos referentes a medições foram definidas por esse grupo de implantação de processos. Grupo de Trabalho Coordenado pela Anatel, onde o Bruno é o coordenador desse grupo, com participação de representantes de todas as operadoras, da própria entidade que foi contratada, é aqui, Entidade Aferidora da Qualidade, e de entidades convidadas, como o CGI, BR e o Unemetro. Tem participado constantemente com a gente em todo esse processo. Sobre as medições, como eu disse, as medições realizadas por nós, da Anatel, por meio da DAQ, desse processo, das definições que foram desenvolvidas no âmbito do grupo, do GIPAC, serão efetuadas em todas as áreas geográficas correspondentes aos 67 códigos de numeração, que equivalem aos DDDs do Brasil todo, do 11 até o 69, consolidadas para todas as unidades da federação. Para as medições, serão utilizados equipamentos dedicados, instalados no endereço do usuário, usuário e esse do serviço de comunicação multimídia, os quais executarão sucessivos testes contra servidores localizados nos pontos de troca de tráfego, que compõem o PTT Metro, plataforma administrada pelo NIC-BR, e que interconecta as redes de internet de todo o Brasil. Qual a importância disso? É que, para mesmo ser colocado, na casa desses que vão ser escolhidos como voluntários, ele não terá trabalho nenhum, vão ter um vídeo de como está, o equipamento é muito simples, e a medição, essa é uma medição automática, eletrônica, não tem a participação do usuário final, é a medição desse servidor, que está localizado no PTT Metro do NIC-BR, e com interações sucessivas e diárias. Então, não tem problema de tráfego, de estar medindo o tráfego, não vai ter acesso a nada nenhum dado do usuário, e o usuário também não terá essa preocupação com relação a essas medições. A plataforma PTT Metro foi estrategicamente escolhida para garantir essa transparência, credibilidade e independência das medições realizadas pela Anatel. A participação, então, da sociedade, os voluntários, podem ser voluntários do projeto, todos os usuários que tenham contrato de prestação de serviço de banda larga fixa, seu nome, exceto os funcionários das próprias prestadoras ou do grupo das prestadoras que estão envolvidos nas medições. Para se candidatar, é necessário informar os dados pessoais, e o serviço contratado, por meio de cadastro próprio, disponível na página da Anatel, na página do Ministério das Comunicações, como cedeu, ou diretamente num portal especificamente criado para este projeto, ao qual o ministro, com certeza, fará a divulgação para nós hoje aqui, de primeira mão, esse portal que foi criado especificamente para isso. As informações sobre o projeto também serão divulgadas nas principais mídias sociais, como Facebook, Twitter, no YouTube. Após análise das características dos consumidores, dos serviços, por eles contratados, será feita uma seleção para garantir que a amostra, o que essa amostragem, represente os diferentes perfis de consumidores da banda larga fixa no Brasil. Atualmente, 43% dos usuários acessam a internet em velocidade até 2 megabits por segundo, enquanto 57% dos acessos ocorrem em velocidade superior a esta. Então, nós vamos ter medições de todos aqueles que têm velocidade até 2 megabits por segundo, e também vamos medir para todos aqueles que têm velocidade superiores a 2 megabits por segundo. Em função disso, a metodologia desenvolvida pelo GIPAC prevê uma abordagem específica para cada uma dessas faixas de velocidade. Com isso, a Anatel terá informações completas e precisas sobre a qualidade das redes que suportam o acesso à internet e banda larga fixa no Brasil. Para o sucesso do projeto, o processo de coleta de informações sobre o desempenho das redes prestadoras depende da importante participação da sociedade, por meio do cadastro de voluntários. Espera-se em todo o Brasil a mobilização do maior número possível de assinantes que se disponham a participar desse projeto. Para garantir maior confiabilidade, estatísticas e medições realizadas, o GIPAC desenvolveu mecanismos que assegurem a renovação anual de pelo menos 25% da base de voluntários selecionados. Então, nós temos um conjunto de voluntários que vão participar, escolhidos para essa primeira etapa, e a cada ano a gente pretende estar trocando, fazendo um TAN novo de 25% deles. Isso pode ocorrer naturalmente, como aconteceu no mundo todo, ou, senão, não tem que fazer uma forma forçada. Para que em quatro anos a gente tenha a possibilidade de trocar todos os que participaram do primeiro trabalho, e assim você envolver mais assinantes nesse processo. Com isso, nós esperamos que o termo de quatro anos que todos eles sejam substituídos e outros possam, então, participar desse processo. Daí a importância de uma ampla adesão de usuários ao programa. Por isso, solicitamos ao ministro um apoio, que sempre foi dado de forma precisa, para que estivesse aqui com a Anatel, que também nos ajudasse nesse processo de divulgação, para que essa atualização dos dados desses usuários sejam continuamente feitos, porque nós precisamos dessa base de dados para ter a possibilidade de estar atuando diretamente nas medições desse serviço, independentemente dentro da própria operadora. Os principais resultados serão divulgados pela agência, agora, e os primeiros em dezembro deste ano. Muito obrigado. Então, com a palavra agora, você, não sei. Ouviremos agora o ministro. O primeiro resultado vai ser em dezembro? Dezembro. Ah, sim, porque vai estar lá depois de outubro. É, tem tempo em outubro. Boa tarde. Em primeiro lugar, meus cumprimentos aqui ao presidente da Anatel, do Jarbas Valente, e também aos conselheiros Marcelo, conselheira Emília, conselheiro Zerboni, aos funcionários da Anatel, aos jornalistas. Olha, primeiro, Jarbas, eu acho que temos que parabenizar a Anatel pelo trabalho que foi feito, num espaço, um espaço de tempo razoável. Não vou dizer que foi curto, mas também não foi um tempo ilimitado. De outubro do ano passado para cá, houve a construção final do regulamento de qualidade, depois votação, todo o trâmite e esse trabalho de construção de um modelo, de uma metodologia de aferição da velocidade, de medição, de controle, que, acredito, será importantíssimo. Nós sabemos que a internet envolve cada vez mais pessoas. Eu estava no carro agora quando eu vim e olhei no smartphone aqui, é uma pesquisa que foi divulgada agora à tarde, dizendo que, no primeiro semestre, 83 milhões de pessoas acessaram efetivamente a internet. O número de conexões já chega perto de 80 milhões, 78 milhões, e 83 milhões de pessoas efetivamente acessaram a internet nesse semestre. Nós temos a pretensão, já estamos fazendo consultas, já estamos fazendo estudos, pretendemos lançar um plano de universalização da internet no Brasil. Hoje, eu comecei o dia atendendo a um pedido de entrevista de uma emissora de televisão internacional, Discovery Channel, que está fazendo um programa sobre internet no Brasil, mas focado principalmente na falta de internet na Amazônia. E eles se interessaram muito por conta da linha de transmissão de energia associada à linha de fibra ótica que está sendo construída de Tucuruí para Manaus e para Macapá, vai atravessar o rio Amazonas e vai bifurcar para as duas capitais da região norte. E ficaram muito impressionados, estiveram lá, sobrevoaram a área, as torres que suportam os cabos de energia e de fibra ótica sobre um pedaço do rio Amazonas. O rio tem 10 quilômetros de largura, mas um trecho de 2 quilômetros de largura, as torres têm 320 metros de altura. Porque, além das questões ambientais, todas que foram observadas, é preciso manter a navegabilidade do rio. Então, de fato, eles ficaram muito impressionados com isso e o pessoal chegou ontem à noite, nós conversamos hoje de manhã e eles estavam falando que com certeza vai ter um impacto grande. E eu estava contando para eles que nós pretendemos fazer um programa de universalização, que na região norte vai ser, com certeza, muito alavancado por essa infraestrutura que está sendo construída, mas em alguns lugares só poderá ser atendido por satélite. ou satélite governamental que está sendo inicialmente construído ou satélites privados que hoje claramente não dão conta, têm um déficit enorme de oferta e, por conta disso, a população sofre ou com a falta do serviço ou com o serviço extremamente caro e de baixa qualidade, velocidade chinfrim e, de certa forma, o usuário de internet, todo mundo acha que a sua internet é lenta. Eu fui na Coreia e, que é sabidamente um país mais avançado, e as pessoas reclamam da internet. E é normal isso, porque você, primeiro, quem não tem reclama que não tem, eu quero ter internet, quero ter internet. Quando recebe no primeiro dia fica feliz da vida, no segundo dia aquilo já ficou obsoleto, porque, claro, ninguém quer ficar parado na frente do computador esperando virar a página. Então, é comum que o usuário reclame. Então, essa modalidade que foi montada para a feria e a velocidade, por um lado, vai ajudar as empresas a... vai aumentar, inclusive, a competição entre as empresas, porque a comparação vai levar o usuário a falar, não, eu quero ir para a outra que está oferecendo mais. E, com certeza, vai ajudar o usuário a se orientar e trabalhar melhor. Uma das coisas que eu acho que nós temos que ter como meta é que, além de fazer a universalização da internet, nós temos que aumentar a velocidade das conexões. hoje, digamos, há um ano atrás, nós fizemos uma briga medonha com as empresas para estabelecer um pacote de internet popular por R$ 35,00, conexão de 1 megabit por segundo, porque, naquele período, isso fazia sentido. E, hoje, claramente, nós temos que pensar em aumentar. Quando a gente fala que estamos pensando, por exemplo, na licitação da faixa de 700 MHz, com os cuidados que temos que ter com o setor de rádio difusão, completar a digitalização da televisão, imediatamente me vem à cabeça que, nesse conjunto de medidas, a hora que formos licitar, nós temos que colocar medidas para garantir o aumento da velocidade. Eu acho que está chegando um ponto, as pessoas não vão querer mais a conexão porque é lenta e porque R$ 35,00 também vai ficar muito. Eu acho que por R$ 35,00 já dá para comprar mais do que isso. Então, eu acho que o número de usuários maior associado a uma ferição de qualidade vai levar a uma coisa que nós desejamos e estamos ajudando, estamos propiciando, que é construção de infraestrutura. O governo acaba de ver aprovada no Congresso, será sancionada nos próximos dias pela Presidenta uma lei que vai tirar os impostos para a construção de infraestrutura, de telecomunicações. Nós sabemos já que a Presidenta vai sancionar também a inclusão do smartphone na lei do bem. Eu até encontro com os altos funcionários das operadoras e falo, pode se preparar porque vai vender smartphone que nem pipoca e vocês têm que ter infraestrutura para dar atendimento com qualidade. As pessoas não vão só querer comprar aquilo para ficar brincando de joguinhos ou de baixar aplicativos. Então, acho que vai ser muito positivo esse passo que nós estamos dando para a medição. E uma coisa importante que foi montada é o seguinte, que vai ser muito abrangente. Nós vamos sortear um número por sorteio, porque nós não podemos escolher. Aliás, hoje de manhã, Jarvis, eu pus no Facebook que a Anatel ia anunciar hoje o programa. Aí já recebi várias mensagens que o pessoal quer ter um aparelho em casa. Falei, olha, isso não é possível porque nós vamos fazer sorteio, vai ser eletrônico, mas você se inscreva. Então, nós temos um portal que foi criado pela Anatel e chama www.brasilbandalarga.com.br Esse é o site para as pessoas se inscreverem. Além disso, tem o portal da Anatel, tem o portal lá do Ministério das Comunicações, foi criada já uma página no Facebook, que eu acho que vai ajudar muito a fazer a divulgação, acho que tem que entrar no Twitter, nós temos que fazer uma grande campanha, porque a informação que me passaram, o pessoal da empresa, é que para ter uma boa amostragem, nós precisamos de um número muito grande de voluntários para fazer um sorteio que, de fato, construa um universo bem representativo no Brasil. Não dá para ter, digamos, 11 mil inscritos e escolher 10 mil porque não vai ficar satisfatório. Então, acho que é importante nós divulgarmos, com certeza, faremos isso e eu acho que a mídia também terá interesse em fazer a divulgação desse portal, acho que isso vai se multiplicando, mas acho que o prazo é até dia 29, é isso? De outubro? Estabelecido um prazo de hoje, então, até 29 de outubro para a inscrição dos voluntários para nós fazermos o sorteio e depois nós vamos conversar com o pessoal da IAQ, que vai fazer preparou tudo isso, vai fazer o suporte, vamos pedir para eles medirem o preço também da internet. Eu estou brincando, o senhor não terá que fazer isso, mas eu tenho certeza que vai cair o preço pela concorrência. Então, é isso, meus parabéns, eu acho importante divulgar bem as especificações técnicas. Uma coisa também que eu reparei foi o seguinte, tem muita gente que estava interessada nisso, assim, do ponto de vista empresarial, que está muito infeliz e muito insatisfeito. tudo indica que vocês acertaram bastante, porque está todo mundo bravo, então não foi, a Anatel teve a sabedoria de não deixar ninguém influenciar extremamente, influenciar demais, eu acho que isso é uma boa qualidade, começa bem. Muito obrigado. Pedimos aos conselheiros Bechara, Emília e Zerboni que tomem seus lugares na plateia para darmos prosseguimento a este encontro. Neste momento, os jornalistas poderão fazer perguntas ao presidente da Anatel e ao ministro sobre aspectos gerais do processo de aferição. Como este evento está sendo transmitido ao vivo pela NBR, pedimos aos jornalistas que utilizem o microfone e se identifiquem mencionando o veículo que representam. Boa tarde, eu sou Elton, do Teletime. eu queria saber como vai ser esse sorteio, se está estipulado um número de usuários por região, por operadora, enfim. Bom, o detalhe de todo o procedimento, como é que vai ser o sorteio, na apresentação técnica, o Bruno vai detalhar. Mas a ideia é que, para essas empresas todas que eu citei, que vão participar desse primeiro processo de teste, todas elas têm mais de 50 mil acessos, nós fizemos um trabalho estatístico, junto com a EAK, para dimensionar, dado o volume de usuários que tem em cada uma dessas operadoras e usuários nacionais por área de registro, quantos probes desses, quantos modemzinhos, que parecem um modem branquinho, que vai ficar na casa do usuário, vão ser necessários nessa primeira etapa. A ideia, pelo menos no primeiro cálculo, é que não precisar de 12 mil usuários dos serviços hoje, serviços de comunicação multimídia, que vão ter, aposentado nas suas casas, ter esse equipamento para poder fazer os testes aqui junto com a Anatel. Logicamente, o sorteio vai ser em função de todos eles, até 1 megabit, 2 megabits por segundo, vai ser dimensionada a quantidade de probes por operador e por área que ela atua, para que a gente possa ter a aferição estatística daquela operadora. Ricardo Carandina, da Voz do Brasil e TVNBR. Que medidas podem ser tomadas caso se constate que alguma operadora ou que várias operadoras não prestaram o serviço para o qual elas foram contratadas, não prestaram adequadamente o serviço para o qual elas foram contratadas? Obrigado. Obrigado. Está previsto o nosso regulamento, essa forma de medição é para ajudar a Anatel, na sua fiscalização pontual, tendo a visão de como é que está cada uma das operadoras, por exemplo, as oficiações pontuais e abrir os processos para sancionamento. Isso na operadora que foi medido, que se todas elas não atingirem, aquela que não atingiu os indicadores, precisam, Anatel normalmente está num processo administrativo visando, então, a sua sanção. Mas esse projeto tem muito mais a intenção de acompanhar e verificar como está andando para dar a qualidade que o usuário contratou na sua rede e, em seguida, dar um caminho para a Anatel poder encaminhar as fiscalizações pontuais, caso a caso. Giovana Telles, da TV Globo. Eu queria saber, primeiro, se há registro de reclamações e quantas reclamações foram feitas já aqui na Anatel com relação a essa velocidade que o ministro disse que o povo sofre, é uma velocidade chinfrim, a gente paga caro e é uma velocidade chinfrim. Existe também uma estimativa dessa velocidade hoje? Eu sei que não é certo que o programa está sendo lançado agora, mas, em termos percentuais, a gente compra quanto e leva quanto hoje? Sim, Giovana. Como eu disse rapidamente, também vai ser bem detalhado, mas, exemplificando, você tem a possibilidade de medir a velocidade instantânea. Hoje, você pode vender a velocidade que a pessoa quiser. Hoje, tem serviços que vão desde, sei lá, 56 kilobits por segundo a 1 gigabit por segundo. Então, o usuário contrata naquilo que ele tem condições de pagar por aquele acesso. O que tem enxergado muito na Anatel, e foi por isso que nós fizemos esse regulamento no ano passado, é que as empresas normalmente têm anunciado nas suas campanhas publicitárias, e muitas vezes assinam um contrato, dizendo que estão no contrato ofertando 1 megabit por segundo, mas, na realidade, o usuário não consegue ter mais do que 100 kilobits por segundo. O que nós colocamos nessa regulamentação, nas velocidades instantâneas, já no primeiro ano, se ele oferecer a velocidade de 1 megabit por segundo, no primeiro ano tem que ser no mínimo 20% na velocidade instantânea, e tem que estar 60% da velocidade média no mês, então, ele tem que ter 600k de velocidade média no mês, e pode ter um pico pelo quão mínimo de 200k, e esse 200k ao longo dos anos, no terceiro ano, chegará a 400k, e a velocidade média dele vai ser 800 kilobits por segundo, ou seja, tem que ter pelo menos uma velocidade média disso, que dá a garantia que o usuário do ponto de vista estatístico está tendo a velocidade de 1 megabit por segundo. Esses são os parâmetros que a gente determina. O que tem acontecido hoje, muitas vezes, contratam 1 megabit por segundo, essas reclamações viram até, às vezes, não chegam nem a 100k por segundo. É que, na verdade, Giovana, a reclamação é que as empresas colocam no contrato, normalmente, o que o pessoal fala é isso, põe no contrato, você contrata 1 megabit e a empresa assume o compromisso de se entregar pelo menos 100k, que claramente é uma velocidade muito pequena diante do contrato que você fez. Então, a pessoa, às vezes, nem sabe quanto é a velocidade que está sendo entregue, mas ela sabe que a empresa claramente não assumiu o compromisso, até põe no contrato isso, isso não vai poder mais. São muitos. Desde o ano passado, são milhares de milhões de reclamação, porque hoje nós temos 20 milhões de acessos no fixo, no Brasil todo, nós temos 20 milhões de usuários. No móvel, chegamos a 58 milhões de acessos, e tanto no móvel Banda Larga quanto no fixo Banda Larga, essas reclamações são as mais reincidentes na Anatel, não só da velocidade, quanto também da qualidade da rede, ou seja, da entrega, do tempo de resposta, muito lento, etc. A lentidão não é só por causa da velocidade, a lentidão também pelo processo de processamento dos dados nas operadoras. Oi, Luiz Oswaldo, Convergência Digital. Eu queria entender a impressão de vocês, enfim. O doutor Javas mencionou que tem os 20 milhões de usuários Banda Larga fixa, eu fiz uma conta por alto aqui com o número anterior que eu tinha de 18 milhões, isso significa que a amostragem de 12 mil é algo como 0,06% do universo de usuários. De que maneira os usuários em geral podem sentir que uma amostragem desse tamanho terá um efeito para todas as ofertas? as eleições. Está cochichando aqui comigo, por exemplo, você pega, faz uma pesquisa num município como São Paulo para fazer aferição de opinião, por exemplo, sobre eleições ou sobre qualquer outra coisa, e você pega um universo às vezes menor do que isso. Essa semana saiu em Curitiba uma pesquisa de um grande instituto nacional, uma cidade com 1 milhão e 700 mil eleitores, a pesquisa tinha 602 consultas. Então, de fato, é possível construir uma amostragem sólida com um universo reduzido, desde que isso tenha metodologia. Tem que ter representatividade em todas as regiões, de todas as empresas, os tipos de serviços que são prestados, mas é possível, sim. Desculpa. É que eu queria entender como é que as pessoas que não estão na medição, nesse sentido, vão poder usar esses resultados para eventual questionamento a Anatel, por exemplo, e de que maneira um problema que eu tiver com a minha internet pode causar, digamos, um sancionamento na uma prestadora se eu não estou incluído na amostragem. Não, não, a amostragem, Oswaldo, é só para a gente saber como é que a rede da operadora está funcionando, se ela está atendendo aos parâmetros especificados pela Anatel. Não é porque nós estamos medindo na casa desses voluntários, que especificamente um voluntário A, B ou C, ou dos 12 mil, e que vai resultar num processo. Nós vamos divulgar isso todo, acho que a cada mês ou cada dois meses, não é, Bruno? Todo mês. Todo mês nós vamos divulgar o resultado dessa pesquisa, como bem disse o ministro, para ter uma comparação entre todas as operadoras, para saber aquela que dentro dessa pesquisa tenha o melhor resultado, tipo o que a gente tem hoje no indicador nosso da Anatel, do IDA. Olha, essa aqui está mais próxima, está mais longe. O trabalho que vamos fazer da fiscalização pontual não inibe também os assinantes que não estão no processo de avaliação de reclamar junto à Anatel. Olha, se o meu contrato, eu contratei, estou percebendo que nesse caso específico não está atendendo o que está previsto no contrato, é a reclamação normal da Anatel. Isso é importante, porque essa medição garante para nós, o órgão regulador, garante para o governo como um todo, que a rede que está sendo colocada à disposição da população atende todos os quesitos técnicos estabelecidos na regulamentação. Ministro, Mônica Tavares, Jornal Globo. Boa tarde. O senhor falou, não sei se entende bem, que R$ 35,00 para um mega é um preço alto. O que o senhor está dizendo é, então, que o PNBL vai subir a velocidade, vai chegar ao nível que a presidente Dilma queria? A velocidade que nós combinamos com a presidenta no ano passado foi de um megabit. E é bom lembrar que a velocidade média da internet no ano passado era bem inferior a um mega. Quer dizer, na verdade, significou um aumento. E mais do que isso, tinha uma pesquisa que mostrava que um megabit no começo do ano passado, março do ano passado, custava R$ 72,00. Era mais que o dobro do que foi estipulado no pacote. O que eu falei, Mônica, é que a pessoa, quando faz o contrato, fica feliz, acha que está atendida, está resolvida, mas, a partir do momento em que ela começa a trabalhar, ela começa a achar que a velocidade deixa a desejar. E, evidentemente, ela começa a achar que está pagando muito. Eu acredito firmemente que a tendência é diminuir mais os custos e, com relação à velocidade, vai aumentar. Já está aumentando. Se você pegar a pesquisa que foi feita pelo NIC-BR mesmo, no ano passado, mostra o seguinte, velocidades até 256 kilobits, caiu o número de conexões no ano passado, 67%. Já as velocidades de 2 a 8 megabits aumentaram 300% no ano passado. E, acima de 8 megabits, aumentaram 337. Se você fala, bom, mas tinha muito poucas, então aumentou. Mas está aumentando e pode ter certeza que esse ano também vai acontecer. Eu acho que nós vamos, em algum momento, estabelecer uma média para, uma meta para a velocidade mínima. sei lá, uma vez eu falei, 2014, eu acho que nós devíamos ter 10 megabits. Nós vamos estudar qual é, qual é, não, o Plano Nacional de Banda Larga, nós pretendemos fazer uma grande revisão. Até tenho, assim, de brincadeira, não sei qual vai ser o nome, vamos chamar de PNBL 2.0. Uma das coisas que nós estamos cogitando é colocar uma velocidade mínima. Podia ser 5 megabits, como a presidente falou esses dias num programa de rádio, mas ela falou já faz um mês, quer dizer, isso já vai sendo vencido. Quando for fazer isso no fim, no ano que vem, que nós estamos cogitando, pode ser que ela já não ache mais razoável 5 megabits de mínimo. Então, não sei, eu acho que tinha que ser alguma coisa aí na faixa de 10 megabits. E, portanto, a tendência é de crescer. Eu acho que vai crescer naturalmente, mas nós podemos acelerar, nós podemos empurrar para crescer mais rapidamente. Oi, Sabrina, da Agência Brasil. Jarba, só para confirmar, a medição começa a ser feita em outubro e os primeiros resultados vão ser divulgados em dezembro, é isso? Eu queria que o ministro, por favor, explicasse melhor, desse mais detalhes sobre o plano de universalização da internet, o que isso inclui, quando está previsto, se é mesmo a região norte é o principal alvo. Obrigada. Sabrina, exatamente isso. A partir de outubro a gente começa as medições e a primeira divulgação será em dezembro. Não, isso aqui é o aparelho que vai ser colocado, parece um modelzinho de internet, na verdade, ele vai fazer aferição instantânea e transmitir. Sabrina, é o seguinte, nós não temos como te explicar ainda o que vai estar dentro desse PNBL 2.0, porque nós não fizemos ainda. É esse plano. O que nós, o que eu falei é o seguinte, já estamos fazendo consultas, por exemplo, já pedi ajuda técnica da Anatel, já chamei o pessoal da Telebras, já pedi, já reuni uma equipe lá no Ministério das Comunicações, já conversei com empresas produtoras de tecnologia, por exemplo, a Qualcomm, a Cisco, e nós vamos consultar mais atores, vamos dizer assim, para construir um plano. Dentro disso, nós estamos já com algumas ações sendo pensadas, por exemplo, a licitação da frequência de 700 MHz, com a ressalva de que nós precisamos resolver a digitalização da televisão antes. Então, com isso, nós pretendemos, nesse espaço de mais um ano, construir um plano de universalização da internet no Brasil. Quanto tempo nós vamos fazer isso? Se vamos colocar dinheiro para subsidiar para quem, por exemplo, não consiga pagar, ou se vamos subsidiar a construção de infraestrutura em regiões, como já estamos fazendo, a Telebras faz infraestrutura na região norte, vai chegar no estado de Rondônia agora, que nós estamos fazendo um acordo com o governo do estado lá. Então, essas questões todas, mas você perguntou uma coisa, o nosso foco é evidente que nós temos que ter uma preocupação com a região norte, que é muito desprovida de infraestrutura. Mas não é só isso. Se você for nas grandes regiões metropolitanas, onde há uma relativa fartura, uma grande oferta de infraestrutura, isso se concentra num lado da cidade e, quando você vai para o outro lado, não tem. Você vai na periferia, não tem. Então, nós precisamos redistribuir também ou construir mais redes para atender essas regiões, porque, estatisticamente, tem muito mais gente nas regiões metropolitanas do que no interior do país. Então, nós vamos fazer isso com calma, vamos fazer de forma bem embasada, porque nós queremos, de fato, atingir a universalização. O computador ou qualquer outro dispositivo conectado na internet seja tão presente como é hoje o rádio, ou até porque não dizia a televisão, porque a televisão já é 98% dos municípios. Ministro, o senhor mencionou que, na hora que for licitar os 700, temos que colocar medida para o aumento da velocidade, e agora o senhor está falando da revisão do PNBL. A licitação dos 700 está relacionada com essa revisão do PNBL ou não? Ela é uma medida que se destina a ampliar o acesso à banda larga. Como nós temos a previsão de fazer, a Anatel está fazendo os estudos, que vai completar neste semestre, nós achamos que é possível estabelecer um plano para fazer a digitalização e fazer a licitação do canal até o segundo semestre do ano que vem, que é onde nós também pretendemos fazer o nosso plano de banda larga 2.0, claro que nós vamos fazer o estudo de forma concomitante, vamos fazer um planejamento, e evidente que essa frequência que, digamos, é tão ambicionada pelas empresas do setor, nos permite colocar exigências de atendimento, exigências de velocidade, uma série de coisas que nós temos que decidir, inclusive qual é o modelo, nós vamos ter que ouvir o doutor Bruno, o pessoal da área dele, mas eu, por exemplo, acho que nós temos que carregar de obrigações, mesmo que isso signifique ter menos recursos na hora da licitação, isso ainda precisa ser aprovado do governo como um todo, mas o Ministério das Comunicações tem essa visão. Ministro, Carla Simões da agência Bloomberg, é só entender um pouco melhor, até para não falar errado, quando o senhor diz que vai revisar o Plano Nacional de Banda Larga até um ano e pretende lançar o Plano de Universalização, esse Plano de Universalização da Internet estaria dentro da revisão do Plano Nacional de Banda Larga? Exatamente, fazer a revisão para chegar a um plano que permita buscar a universalização. Acho que esse programa de aferição da qualidade vai nos dar muitas informações que nos permitirão trabalhar medidas para melhorar a internet no Brasil. E como é que estão essas conversas com as operadoras de telefonia, enfim, para tentar universalizar esse serviço de internet, inclusive, acrescentando que o senhor falou que vamos colocar dinheiro para subsidiar, a minha pergunta é subsidiar o que exatamente? Então, seria, como é que estão as conversas com os atores, que são as empresas de Telecom, para universalizar o serviço de internet e, quando o senhor fala em subsídio, só para tentar entender melhor como é que seria esse subsídio do governo? Nós não conversamos com as empresas de Telecom, até porque a frequência de 700 MHz hoje é uma frequência destinada à radiodifusão. Então, nós conversamos com o setor, todas as entidades representativas da radiodifusão no Brasil, pedimos que eles nos ajudassem e até informei para eles que eu não ia conversar com as empresas de Telecom antes de avançar nesse diálogo com eles. E, até não precisa muito conversar, porque a gente já sabe que eles estão todos de olho grande nessa frequência. O que nós precisamos é definir se nós podemos fazer a licitação, se vamos fazer isso no prazo que eu estou achando que seria possível, por exemplo, no segundo semestre do ano que vem, e aí nós vamos construir um modelo e eles serão chamados a participar. Nós sabemos que as empresas têm interesse, de maneira que nós temos que ver o que interessa para nós e o que interessa para o grande público, o consumidor no país, para melhorar o serviço de telecomunicações aqui. Eu acho que essa é a nossa missão. Com relação a subsídio, eu falei, mas nós não temos também ainda definição sobre isso. Mas, por exemplo, o programa Luz para Todos, que permitiu levar energia elétrica a 2,5 milhões de domicílios nos últimos anos, é feito com subsídio governamental. Quer dizer, o governo paga a construção da infraestrutura. em alguns casos já me disseram que mais de 20 quilômetros de poste e fio para chegar em uma localidade com duas ou três famílias, mas está sendo feito. Eu acho que não tem nada de mais a gente ir lá e reivindicar, por exemplo, da área econômica. Em alguns casos nós vamos precisar da subsídio, porque não tem como fazer infraestrutura, não tem como fazer atendimento em uma área muito isolada, alguém que não tenha poder aquisitivo para pagar, então acho que nós teríamos que pensar isso. Acho que é uma forma de fazer acelerar esse atendimento. Ministro, acho que um outro exemplo também de subsídio, se me permite, que a gente acabou de fazer agora com 2,5 giga, que o ministro Nian Passan falou dos 700, são as contrapartidas. Normalmente, ao invés de receber muito dinheiro pelo preço da autorização, esse valor ser trocado por uma infraestrutura. Então, isso é um subsídio também, claro que o governo vem fazendo ao longo desse tempo. Ministro, Júlia Borba, da Folha de São Paulo. Há pouco tempo, o senhor comentou em uma audiência pública sobre a qualidade das operadoras de telefonia móvel. E o senhor contou uma história engraçada sobre como a presidente Dilma se preocupava com essa qualidade. O senhor já recebeu... Eu acho que eu já sabe. o senhor já recebeu alguma cobrança nesse sentido com relação à velocidade da internet fixa ou móvel? Não, veja bem, a questão da qualidade da telefonia, eu acho que esse problema se avolumou, porque, de fato, as empresas passaram a ter muitos problemas no primeiro semestre e isso chegou para nós na forma de um volume muito maior de reclamações. Eu sei, por exemplo, de casos de empresas que desleixou, não sei se eu posso usar esse termo, no atendimento e o que aconteceu? Choveu reclamações na Anatel. Então, quer dizer, é possível até que tenha piorado muito a situação, a imagem da empresa, o fato de não ter um bom atendimento. Agora, com relação à pergunta à presidenta Dilma, é conhecido de todos que acompanham o dia a dia que ela acha que nós temos que acelerar a velocidade da internet. Nós temos que ter internet com maiores velocidades. Ela disse esses dias no programa de rádio semanal, ainda falou, eu não estou falando de banda larga, essa banda meio larga aí, não, estou falando que tem que ser pelo menos 5 megabits. Mas eu posso garantir também que quando ela falou 5 megabits só deu um exemplo, quer dizer, qual vai ser, qual seria uma velocidade mínima que a gente teria que ter como meta criando mais condições, nós vamos definir ainda. Estão dizendo que eu estou atrasado com a agenda. Ministro, última pergunta, minha, pelo menos. O senhor tem falado na possibilidade do leilão de 700 acontecer no segundo semestre do ano que vem. Agora, tem um problema que está relacionado com a aquisição do set-top box para a TV digital das pessoas que assistem hoje a TV aberta. E o senhor também fala em subsídios para os consumidores de banda larga. Os set-top box também poderiam ser subsidiados? Como é que o Ministério pretende acelerar essa transição do ponto de vista do consumidor? Olha, eu pedi para o pessoal nosso lá do Ministério das Comunicações fazer um estudo sobre essa questão específica da rádio difusão, já que a Anatel está fazendo um estudo sobre o que poderia ser feito com a frequência caso nós pudéssemos fazer a licitação. E o secretário Genildo produziu lá uma ideia que está, inclusive, já foi discutida, já foi apresentada pelo setor de rádio difusão, que seria mudar o cronograma de desligamento do sinal analógico, que hoje é cravado para todo o Brasil em junho, primeiro de julho de 2016, ele passou a defender uma ideia que seria o seguinte, nós acelerarmos em algumas regiões a adoção da TV digital e trabalhar para fazer o desligamento em etapas. então chegaria em 2015, desliga numa região, numa grande cidade, três ou quatro meses depois faz isso em outra e assim vai, havendo, inclusive, a possibilidade de, em algumas regiões, deixar passar de 2016, porque tem regiões que a frequência de 700 nem sequer está ocupada, quer dizer, então não teria problema nenhum se passar um pouco de julho de 2016. Então, esse trabalho também está considerando o seguinte, o que que precisa fazer para ajudar a acelerar? Claramente, baratear preço de aparelhos de televisão e, em alguns casos, do chamado set-top box, fazer um barateamento, fazer um estímulo a adoção dessa tecnologia, porque o doutor Oswaldo outro dia me fez uma pergunta, ah, se chegar em 2016 e tiver 10 milhões de famílias que ainda estão com TV analógica, vai desligar? Claro que não, nós não vamos fazer isso, até porque a televisão é extremamente popular, as pessoas gostam, vai dar uma confusão enorme, então nós não vamos poder fazer. O que nós estamos tratando é de como podemos acelerar e que as famílias não estejam mais com TV analógica, porque se tiver, é claro que ninguém vai, em santo consenso, o ministro que então estiver lá nas comunicações e os conselheiros aqui que estiverem na Anatel não ousarão falar, não, vamos desligar assim mesmo porque não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Parabéns. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.